Olá, amigos e amigas do canal da Classify Carros, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui com um dos sedãs da categoria de Civic Corolla, porém com o melhor custo-benefício. Estamos falando de um Fiat Línea, versão Absoluti com motor 1.8 flex e câmbio Dual Oji, o famoso automatizado de 5 marchas. Esse carro está à venda aqui em nossa loja em Campinas. E para você que está querendo saber o preço e mais informações, é só correr lá no site classificarros.com.br Lá você vê mais fotos, preço, pode simular financiamento e enviar sua proposta que vai diretamente para nossos consultores e eles vão te ajudar em todas as fases da negociação, avaliando o carro na troca, simulando financiamento e muito mais. Você começa conferindo esse carro pelo motor para você ver o cuidado dele. É um carro relativamente com baixa quilometragem pelo ano, ele é um 2011. Vamos fechar aqui para mostrar mais detalhes para vocês. Esse carro tem menos de 100 mil quilômetros. Um sedã completíssimo, é a versão topo de linha, Absoluti. Ele conta com detalhes cromados na parte frontal, faróis de neblina, rodas de liga leve originais, aro 16 com pneus ainda em bom estado de uso, repetidor de seta aqui nas laterais, frisos cromados. Um veículo extremamente bem cuidado e com excelente custo-benefício. Por quê? É um carro completo, um sedã com ótimo acabamento, ótimo espaço interno. Você vai conferir os detalhes aqui em nosso vídeo. Vejam só os bancos em couro. O estado de conservação do veículo impecável. Aqui nós temos o ajuste de altura do banco do motorista. Esses acabamentos de soleira também que dão um diferencial no carro, pela categoria. Aqui nós temos a abertura do tanque de combustível. O acabamento das portas com detalhes em couro. Vidros elétricos dianteiro e draseiro. Travamento dos vidros, retrovisores elétricos, comandos do farol de neblina e ajuste do computador de borda. É um carro já com airbags frontais de série. Freios ABS. Direção hidráulica. Essa é a chave do Línea com abertura das portas e do porta-malas. É uma chave canivete. Vamos ligar aqui. Carro com pouco mais de 95 mil quilômetros. Veículo impecável. Vale a pena conferir. Se você não conhece, agindo o Tassi Drive. Venha ver esse carro e conferir de perto. Aqui um som original. Já com leitor de MP3. Ele só não tem bluetooth. Essa versão não tem bluetooth ainda. Aqui nós temos a abertura do porta-malas. Desembaçador traseiro. O ar-condicionado digital. Um item diferenciado para esse carro nesse ano. Acabamento central aqui em black piano. O câmbio Dualogic. Com função manual. A gente, quando vai dirigir, basta trazer pela lateral. Ele vai entrar no modo ou drive, que é o automático, ou manual, acionando mais uma vez. No manual, a troca de marchas. Para descer marchas e para aumentar marchas aqui. Aqui nós temos tomada 12 volts. Porta-copos, ou porta-objetos. Detalhes aqui na parte central. Também apoio de braço. Com porta-objetos. Porta-luvas com iluminação. E aqui ao fundo, a entrada USB do som do carro. Vejam só nos detalhes. Veículo muito bem conservado. Confortável também, lógico, pela categoria. É um sedã médio. Aqui nós temos retrovisores quebra-sóis com espelho e iluminação. Na lateral, o porta-óculos aqui. Próximo à porta. Você vai conferir agora a parte traseira dele. É um carro da categoria de Corolla Civic, como eu já havia mencionado. Porém, com um excelente custo-benefício. Se você ver o preço desse carro, você vai realmente ficar espantado. Aqui nós temos três apoios de cabeça. Cinto de segurança de três pontos nas laterais. Esse daqui está atrás do banco. Eu não vou conseguir retirar agora. Esses bancos são reclináveis de maneira parcial. Um lado aqui, mais dois encostos. Aqui nós temos apoio de braço com porta-copos. E também, vamos conferir aqui, porta-objetos. O cinto de segurança, aqui no meio, ele é lombar apenas. Ele oferece um bom espaço para os ocupantes aqui. Vejam só. Eu estava muito bem acomodado lá na frente. E aqui eu tenho um banco. Ele não é tão espaçoso quanto os concorrentes, mas ele oferece uma boa opção aqui. E a gente tem um espaço relativamente bem confortável atrás. Está bonito essa aí, né? O acabamento das portas também com detalhes em couro. Amplo porta-malas. Sensor de estacionamento. E a abertura aqui pela chave, né? Ou então, na parte interna, como eu não havia mostrado. Um excelente porta-malas. Ou seja, se você busca um sedã aí com um ótimo porta-malas também. Esse você vai ter aqui o estepe. Já usado, mas bem conservado. Lembrando sempre que esse carro está disponível em nossa loja em Campinas. Estamos na rua Carolina Florencio, número 410, no Jardim Guanabara. Para você tirar suas dúvidas, falar com a gente, é só ligar. Você pode falar com nossos consultores, tirar suas dúvidas, avaliar carro na troca, simular financiamentos e muito mais. Tenha certeza que você vai ter a melhor oportunidade aqui com a gente na Classify Carros. Negociando veículos e fazendo amigos. Tchau, tchau, tchau.